Quem nunca tirou uma selfie na vida? Ou se preparou para um ensaio fotográfico? Pois é, tive a honra de entrevistar a Fátima Resch, fotógrafa. E você também terá várias dicas de maquiagem bem legais. Porque afinal, para se fazer um ensaio fotográfico tem que estar bem maquiada. E essas dicas você verá com o maquiador Lau Faustino. Então, não saia daí! Nosso programa está apenas começando. E assim ficou pronto. E falando em especial, nada melhor que começar tirando uma selfie com uma convidada muito especial. A fotógrafa Fátima Resch. Fátima, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu fiquei sabendo que antes de você ser fotógrafa, você era jornalista. Conta um pouco sobre a sua trajetória. Para mim é um prazer estar com a menina mais top do litoral do Paraná. Então, Isa, eu comecei a minha trajetória há mais de 20 anos atrás. Fui jornalista por vários anos em vários órgãos de imprensa do estado do Paraná. Escrevi livros, revistas, jornais. E após uma tragédia na minha vida, onde eu perdi a minha filha mais nova no ocidente, eu vim morar no litoral. E deixei do jornalismo. Acabei virando uma fotógrafa por hobby. E hoje eu sou bem requisitada, inclusive aqui no litoral. O que eu mais gosto de fotografar são as grávidas. Eu sou chamada em outros lugares, bem grávidas de Curitiba, para cá. E no litoral, lá em Santa Catarina também, eu estou fotografando. Estou indo. Como hobby, estou virando profissional agora. Então, Fátima, parabéns pelo seu trabalho magnífico, né? Podendo registrar momentos que jamais serão esquecidos pelas pessoas. É um momento muito importante, né? E você está lá fotografando. Fotografar é uma arte e eu faço com amor. E eu acho que é por isso que o meu trabalho está indo para frente, né? Porque tudo que se faz com amor, evolui. E não por dinheiro. E agora, eu quero convidar você para fazer algumas fotos comigo. Aceita? Nossa! Aceito sim! Bora lá, então! Bora lá! Vamos lá, câmera! Bom! Mas antes de fazer as fotos, precisa, é claro, fazer aquela maquiagem. E para trazer essas dicas, Isa, quem está por aí? Eu chamei um especialista na área, o Lau Faustino. Tudo bem, Lau? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui. Começando esse projeto tão lindo, com uma menina tão linda também. Obrigada! Com muito carinho, vou poder dar alguma dica, se eu puder estar ajudando. Vou ficar muito feliz. É, agora, a gente sabe que toda menina, toda mulher gosta de estar maquiada. Para qualquer ocasião, qualquer hora, já virou uma rotina. E o que você acha disso? Você tem alguma dica de maquiagem para todas as mulheres? Eu falo que é uma obrigação como escovar os dentes, todos os dias de manhã. É verdade, hoje em dia a gente está vivendo muito de imagem, né? As pessoas, essa questão de rede social, de estar bonita na foto, de estar bonita no vídeo. E no dia a dia, para trabalho, até mesmo para ficar em casa, um rímel, uma basezinha suave, um blush, um gloss, são indispensáveis. Acho que para qualquer idade, para qualquer mulher. E para toda ocasião, tem um tipo de maquiagem. Agora, tem um tipo de maquiagem que serve para qualquer ocasião? Tem sim, a maquiagem de correção que a gente fala, né? Que é maquiagem nude ou maquiagem natural. Que não é assim, mudar a fisionomia da pessoa. É só melhorar alguns pontos. Tirar a luminosidade da pele, deixar o tom da pele igual. Um rímelzinho, se você não quiser usar uma máscara de cílios mais forte, mais escura. Pelo menos da cor em color, só para aumentar o olhar um pouquinho. Blush, ou uma massagenzinha na bochecha, para dar aquele ar de saúde. E o gloss. Isso é fundamental, acho que todo mundo, todos os dias, toda mulher, devia investir um tempinho nisso. Aí você está pronta para qualquer ocasião. Se quiser acrescentar alguma coisa para um evento, durante o dia mais tarde, alguma coisa. Aí a gente dá uns truquezinhos de reforçar um pouco mais na cor, em sombra, cor de batom. E para um ensaio fotográfico, como deve ser feita a maquiagem? É a hora que o maquiador mais gosta, na verdade. A gente pode ousar bastante, né? Pode criar bastante coisa legal. Você é uma menina linda, tem olhos expressivos, então o que nós vamos valorizar nesse ensaio específico? O teu olhar. A gente vai trabalhar com cílios fochizos, um olho mais esfumado, mais escuro, mais poderoso. A única restrição, que nem pode ser chamada de uma restrição, que a gente vai ter nesse caso. Nós vamos usar muito brilho, porque você vai estar fazendo um ensaio ao ar livre. Então a gente evita um pouquinho isso. Mas se fosse um editorial, que o tema fosse brilho, por que não usar brilho também? Bom, eu tô meio feinha agora, tô só com uma maquiagem básica, mas agora vamos pôr em prática, né? A maquiagem. Então, me acompanha aí. E lá, qual o procedimento de agora? Então a gente começa sempre pelos olhos, né? A gente vai marcar o côncavo, que é o que todo mundo gosta, que é dar profundidade no olhar, ó. A gente vai sempre com uma sombra mais escura, né? Marcar a divisão entre a pálpebra dura e a pálpebra mole. Faz essa divisão bem marcadinha, esfumando, geralmente com sombra marrom. No caso aqui, eu tô usando uma sombra marrom, sem brilho nenhum. Ó, faz a marquinha e vai esfumando. Esfumar é até assumir a marca mesmo, entendeu? Você vai deixar um sombreado sem deixar a marca. Hoje a gente vai usar pouca cor na sua maquiagem. A gente vai usar uma coisa mais nude, marrom, esfumado em fumê, pérola, cores mais clarinhas e nos tons escuros, tons de marrons mais foscos. Logo, logo o inverno tá chegando. Você tem alguma dica? É, eu falo que o inverno é dramático, assim, né? Então a gente vai usar muitas cores fortes, batons bem fortes. Já foi usado, foi essa tendência, foi aceita bem no verão aqui no Brasil. Uns batons mais vinho, opacos e mais intensas as cores. Antes a gente fazia um olho mais forte, não podia fazer uma boca tão forte. Esse inverno você vai poder usar, tanto no olho quanto na boca. Tons opacos, sem brilho, lembrando sempre isso, e cores bem escuras. Hoje eu vou passar um batom bem forte pra vocês, já é uma tendência pra inverno também, que a gente aceitou legal no verão. Bom, gente, maquiagem feita ficou maravilhinda, ó. Agora confira o ensaio fotográfico na sequência, mas antes o Lau vai dar uma tratada no meu cabelo. Depois da maquiagem e cabelos prontos, chegou a hora do ensaio fotográfico. Nas lentes da fotógrafa, Fátima Riche. Ser uma modelo tem seus sacrifícios, e olha só o que eu vou ter que fazer. Oi, gente, olha só o que eu encontrei aqui andando pela praia de Caiobá, no Paraná. A eterna Miss Paraná Model, Patrícia. Querida, como é que você tá? Tô bem, curtindo ainda meu título de 2014, né, que foi um dos meus últimos trabalhos aqui no litoral. Pretendo continuar promovendo os eventos, incentivar as meninas a divulgar beleza, fazer um trabalho diferente aqui no litoral. Você é um grande exemplo dessas meninas, né, a nova geração de hoje, que tá trazendo além de beleza, o glamour novamente. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, eu quero mais promover agora, quero trabalhar com promoção de eventos. E pra você, como é que foi ter ganho o título? Foi importante. Não é uma coisa pessoal minha só, né, eu gosto do trabalho como hobby mesmo, porque você sabe que a dificuldade é grande pra quem quer trabalhar e quer entrar nessa área. Mas eu incentivei, incentivo muitas meninas, sabe, que olham pra trás da minha carreira, e elas falam assim, nossa, eu quero tentar. E a gente ajuda como pode, né? Tá bom, Patrícia, obrigada pela entrevista, tá? Espero que tenham gostado, deem like, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima! ESA Top Show Oferecimento Makes Damar Espaço Adelux, centro de beleza ESA Top Show ESA Top Show